Houve um momento de nossa história que falar em escravos era falar de indígenas e negros aprisionados para trabalhos forçados, pesados e escravizados. Com a indústria, brancos também passaram a cumprir a função escravizados para trabalhos forçados, pesados, com muitas horas trabalhadas, para pouco salário e pouca condição de salubridade. Ao longo da história, leis surgiram garantindo direitos aos trabalhadores, conquistas de bem-estar social, status de dignidade e justiça. No Brasil de 2016 e 2017, tais direitos e conquistas foram desvalorizados, tendendo a serem abolidos para retornarmos ao estado de escravidão trabalhista independente da cor de pele e etnia. Apesar do triste, trágico e temeroso tempo histórico brasileiro, maio nos chega sinalizando um mês que já foi de libertação dos escravos e que ainda é mês da mãe de Deus libertadora dos cativos e desatadora dos nós. Ó Senhora Aparecida, que há trezentos anos se manifestou a três pobres e humildes pescadores nas águas do rio Paraíba, no Brasil, rogai por nós que recorremos a vós. O sistema capitalista imperante é contrário aos ensinamentos sociais do Evangelho de Jesus Cristo. Adeptos do sistema capitalista não seguem Nossa Senhora, que nos ordenou, fazei tudo o que ele vos disser. Parabéns, mães, vivas e falecidas. Que Nossa Senhora nos leve e vos leve à paz. Maria Augusta Machado Dibbi, para a Rede Vida.